Bom, meus queridos, depois de muito tempo agora a gente vai brigar aqui pela liderança, ok? A gente vai ver quem vai ser o líder, ok, aqui do bando Fala, meus queridos e queridas, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Hoje nós estamos aqui jogando o jogo Dinosaur World Mobile, ok? E bom, no vídeo de hoje eu estou aqui com um pequeno grupinho de herbívoros, né? Eu estou aqui com o Triceratopos, ok? Infelizmente não tem outros strikes para poder ficar junto com a gente, então estamos em três, tá? Bom, por enquanto eu sou o líder, né? Então deixa eu ver um pouquinho mais pra frente para eu poder liderar... Caramba! Poxa vida! Olha lá, quando ele beber água sozinho ele é lançado para trás, esse strike ele tem problema Ele é igual do Michael Jackson desse jeito, cara Tem um Herasaurus ali, ele está seguindo a gente desde muito, mas muito tempo Mas tudo bem, né? Ele não representa uma grande ameaça, se eu atacar ele ele pode usar o bug de se transformar um dinossauro muito maior Tá? Bom, somos dois machos e essa albina aqui é uma fêmea, daqui a pouco não sei se vai ter disputa por ela E sai daqui, Herasaurus, deixa eu dar um tapa na sua cara Deixa eu comer aqui um pouquinho Aí, meu strike não foi lançado para trás Se eu fosse lançado para trás eu ia parar lá naquele lago Vamos lá, comendo aqui O outro strike deitou ali, deve estar muito cansado Mas também é gordo do jeito que é Andar, isso aqui tudo é muito esforço Bora, 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 bora Marchando, marchando, marchando Vambora, vamos migrar daqui Esse Herasauro Ah, mas quer saber? Deixa ele ir Né? Não tem importância não Vambora, gente, vambora Vamos migrar, vamos migrar A viagem vai ser muito longa Estou pensando em levar vocês para o pântano Né? Para o Baryonyx matar vocês e eu ficar tranquilo Bom, não sei Mas eu vou lá para o pântano mesmo, tá? Não para o Baryonyx, se ele quiser matar vocês, matem vocês Tá? Mas deixa eu quieto Eu estou indo para o pântano porque lá é o local que tem comida e água perto Então, é por isso que eu quero ir para lá Esse macho aqui está muito preguiçoso Vou dar uma chifrada nesse Nessa raba grande aqui, ó Ele vai ver só Vamos lá, vamos lá, continuando Estamos passando bem do lado da River Para você que não sabe, River é um local do mapa Muito movimentado Tem todas as espécies de dinossauro Fica para lá Né? Inclusive, tem um Mapusauros Ali É um game pass, né? Um dos maiores dinossauros do jogo Carnívoro, tá? Muitos de vocês me falaram em um vídeo Que o Tiranossauro era muito maior do que o Tiran... O Tiranossauro Era maior que o Mapusauros Mas aí eu peguei o Mapusauros Fiquei do lado do Rex e vi que o Mapusauros era maior, tá? Então, assim... Vocês estão errados, não é eu É que algumas skins, pessoal Acaba afetando no tamanho do Dino, tá? Realmente, eu reparei nisso Eu coloquei uma skin Né? Spots Eu acho que é o... O nome, né? Do formato da skin E eu fiquei menor Tá? Então, assim... É por isso que parece que um Dino que é maior fica menor Nossa, eu explico bem, né? Vamos lá, bebendo aqui um pouquinho de água Bem tranquilo Tem um carnívoro vindo pra cá, ó É um das Pretossauros Manda amizade pra ele não, fi Nossa! Apareceu outro Triceratopos Aí sim Caramba! Nosso grupinho tá aumentando Mas só que tem aqueles das Pretossauros ali Que tá vindo junto com a gente Tá atacando os herbívoros Bom, eu não vou defender Aquele herbívorozinho Nossa, o macho vai defender Ah, matou o das Pretos Uh, o das Pretos voa, cara! Caramba, o das Pretos viu uma voadora Mas, queridos, vamos ter que tomar muito cuidado agora Porque tem dinossauros muito pequenos na manada com a gente E estamos passando do lado da River Né? Que é o local mais movimentado da ilha Ó, tem um carnívoro ali, ó Tem outro carnívoro ali A gente vai ter que proteger É, esses pequenos Pô, cara, pra que que eu trouxe o pessoal pra cá? Não sabia que ia ter piquetuchinhos, assim Se eu soubesse, eu tinha ido lá por dentro, ó Mas, tudo bem Tinha um grande herbívoro Não dos maiores, né, mas Alguns dinos, ó Mandou sim pra alguma coisa Deve estar confirmando Pra passar pela manada Vambora, gente Vambora, vambora Vamos embora daqui Se alimentem um pouco Ó, que macho encrenqueiro, ó Ó, ó Ó o macho encrenqueiro Ah, não, mano Eu vou sair de perto Mano, o bicho quer leite Assim, aleatoriamente Um réptil vai dar leite Legal Esse cara é da NASA, bicho Esse cara é da NASA Eu vou sair de perto dessa praga Não vou virar a mão na cara Deixa eu comer aqui um pouquinho Vamos lá Aí É, parece que o pessoal vai ficar pra cá mesmo, hein Na hora que eles não vão embora, não Hum, não sei se é uma boa ficar aqui, não Vamos, gente, vamos Chegamos aqui no Na forest Melhor lugar pra viver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Perfeito Só tem um casal de carnívoros aqui, ó Deixa eu até mandar uma amizade pra eles Não, casal não, ó É apenas um grupo É, são de espécies diferentes Problema pra nossos, pros pequenos, hein Vou mandar aqui uma amizade Se ele atacar um dos pequenos Infelizmente a gente vai ter que matar Ó, o macho já tá Caramba O bicho tá ali tranquilo, não mostrou nenhuma ameaça E o cara já tá ameaçando e atacando E matou Ó, quando esse bicho voltar com um carnívoro maior Eu não vou falar nada Só vou sair correndo, peidando Deixa eu Só vou comer aqui um pouquinho dessa planta Que eu tô começando a ficar com um pouquinho de fomo Já baixou de 50% Ó, já chegou um velo aqui, ó Caramba, ele tá matando todo mundo, velho Esse, esse É protetor Olha lá O ornito leste não representa nenhuma ameaça E ele tá atacando, ó E esse aí, esse aí, ó É o traque que chegou agora Tá Ele chegou agorinha Mano, você vai acertar os filhotes desse jeito Sossega esse periqueto Tu me sossegava, você expulsa da manada, hein Ô, ô, ô Ô, 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 ô Tá indo pra onde, ô Ele atacou o... O traque Na cara dura Deixa eu mandar aqui uma mensagem É... Descansa, hein Descansa por perto Eu vou crescer Cadê ele? Aí ele vindo Aí o filhote conseguiu crescer até a fase adulta Parece que todos, né Ó, lá, tá vindo Ó, lá Isso aí Eu sabia que você ia conseguir No início, né Eu não quis ajudar os bichinhos, né Mas Se tornou aí Um grande adulto Eu sou líder Peraí Não é não É eu Pode parar, filho Ô, ô Continua no caderninho da chuva Vamos querer Depois de muito tempo Agora a gente vai brigar aqui Pela liderança Ok A gente vai ver Quem vai ser o líder Ok Aqui do bando O resto tá tudo pra lá A gente veio pra cá Só pra brigar E aí, filho Vai encarar o monstrão aqui Vai Ele quer encarar mesmo, hein Eu sou o líder atual Será que ele vai conseguir Liderar Ou eu vou continuar com a minha liderança mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma Acertei Vai, 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 vai O ruim é que eu trai que ele é muito gordo Não consigo virar Pra poder colar nele Toma, 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 toma Que eu vou ser líder Ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Não valeu Eu sou líder Ele atacou Depois da morte Vocês viram, né Ele morreu primeiro E depois ele me atacou Depois da morte Mas bom, pessoal O vídeo de hoje Infelizmente vai ter que ficar por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado Por favor, deixe seu like Se inscreve no canal Aqui no vídeo de hoje Nós jogamos aí com O Triceratops Um grande herbívoro aqui do jogo Então Se você gostou Desse Dessa grande plataforma Que é o Roblox E quer Baixar o link Pra você baixar Tá aqui na descrição do vídeo Ok E valeu Até mais Tchau, tchau Tchau